Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, ative a notificação para o sininho tocar para você toda vez que for postado um vídeo novo aqui no canal, assim você não perde nada do que acontece por aqui, ok? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que se aplica a unha postiça. Como vocês viram nos vídeos de ontem, eu recebi alguns modelos de unhas postiças da Kiss New York e hoje eu vou aplicar aqui em mim, eu vou mostrar para vocês como que eu vou aplicar. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui no vídeo é que eu vou seguir rigorosamente as instruções do fabricante, que no caso aqui é a Kiss New York, tá? Eu vou aplicar do modo como eles falam no manual de instruções como que se deve aplicar, ok? Vamos lá então. Bom pessoal, a unha que eu escolhi aplicar em mim foi essa daqui, essa unha azul aqui, porque eu adoro azul, então eu escolhi essa, esse modelinho aqui, tá? Para me aplicar. Eu vou abrir aqui. Ela vem dessa forma dentro de um vidrinho, tipo um vidrinho de esmalte, uma embalagem imitando o vidrinho de esmalte. Vem também com um lenço umedecido aqui para você limpar a sua unha natural antes de aplicar e ela vem também com uma lixinha, tá? Para você mudar o formato da unha caso você queira mudar, tá bom? Então, o que que eles dizem, né? Quais são as instruções aqui, né? Para a gente seguir para aplicar essa unha. Bom, em primeiro lugar, a gente deve selecionar o tamanho correto para cada unha e coloque em ordem nos dedos. Para melhorar o resultado, use um tamanho menor. Lave as mãos com água e sabão, eu já lavei, tá? Minhas mãos com água e sabão. Limpe as unhas naturais com o lenço preparador. Retire a fita protetora, alinhe a unha com a cutícula e a sexta instrução é, você deve pressioná-las com firmeza no centro, deslizando para as laterais. Aplique as unhas do polegar por último. Nos primeiros 30 minutos, continue pressionando para garantir sua fixação. Espere uma hora antes de cortar, lixar e mexer com água, tá? Essas são as instruções do fabricante aqui, tá? Então, eu vou escolher aqui as minhas unhas, tá? Aquela que vai mais, que vai dar mais certo aqui para a minha unha, tá bom? Deixa eu tirar essas umas daqui. Bom, pessoal, então, eu, na minha opinião, gente, para colocar a unha postiça para ela ficar legal na unha, é importante que a sua unha esteja bem curtinha, porque senão fica aparecendo por baixo a sua unha natural, aí não fica tão legal, tá? Eu vou tirar aqui o lencinho, tá? Que vem junto no kit. Eu vou limpar aqui a superfície aqui da minha unha, como vocês estão vendo, tá bem curtinha mesmo, ok? Agora, eu vou pegar esta unha aqui, tá? Que eu escolhi para pôr no dedo mínimo. Ela é autocolante, tá, pessoal? Essa unha não precisa de cola, tá? Para colocar. Aperta bem, tá bom? Aí, depois, você acerta o formato dela com a lixinha, se você quiser, tá? Deixa eu apertar bem aqui da pontinha, para ela descer bem. Ela não pode incomodar você, tá? Ela não pode, você não pode sentir que você está com uma coisa estranha na unha, tá? Bom, pessoal, agora eu vou colocar aqui, deixa eu ver se é essa unha aqui mesmo, e eu vou aplicar aqui, ó, bem rentinho a cutícula, tá, gente? Esse modelo aqui é o curto, tá? Você aperta do centro para a lateral da unha, ok? Muito bem. Agora, eu vou pegar a unha do dedo anelar. Ok, vamos colocar essa daqui. Vamos pressionar bem. Tem que pressionar bem, viu, gente? Bem pressionadinho. Agora, nós vamos pegar a unha do dedo indicador. Vamos pôr aqui, a unha do meu dedo indicador tá bem curtinha. Agora, vamos pegar a unha do dedo polegar. Vamos encaixar ela aqui. Este modelo, como eu falei pra vocês, é o modelo de unha postiça curta, tá? Pressione bem, gente. Não economize aqui na pressão, tá? Porque senão ela não fixa, tá bom? Bom, ó, a unha do... As unhas da minha mão direita tá aplicada, tá bom? É... Eu tô achando ela um pouquinho, muito quadrada, e depois eu vou acertar na lixa, tá? Agora, vamos pra essa mão aqui. Agora, eu vou aplicar nesta mão aqui, tá? Aqui não tem segredo nenhum, gente. Essa unha autocolante aqui da Kiss New York, não tem segredo, gente. É coisa que você faz assim na hora mesmo, tá? Não tem segredo nenhum. Agora, eu vou pegar outra. Vale lembrar também, gente, uma coisa, tá? Que, às vezes, a unha do dedo minguinho não é igual a outra. Então, você tem que escolher. Às vezes, você precisa mudar a numeração, tá? Então, você tem que escolher uma por uma pra ver se dá certo. Porque as unhas não são todas iguais, tá? Principalmente, por exemplo, a unha do meu dedo polegar não é igual a unha do dedo polegar da mão direita. Então, tem esse detalhe também, tá? Bom, pessoal, agora eu vou colocar a unha do dedo médio. Deixa eu tirar aqui a colinha. Um plastiquinho, melhor dizendo, né? Que tá protegendo aqui. Vou colocar aqui. Aperto bem. Eu aperto um pouquinho assim, gente, ó, pra fazer a curvatura da unha, tá? Ok? Agora, eu vou colocar a unha do dedo médio, do dedo indicador. Eita! Aqui é bem pequenininha. Minha unha do dedo indicador tá bem curtinha. Deixa eu tirar aqui a unha do dedo polegar. E vamos aplicar aqui. Aperto aqui, ó, na ponta dela, pra ela fazer uma curvatura. Se bem que o formato dessa unha é quadradinha mesmo, né? Bom, pessoal, eu já apliquei aqui as unhas postiças na minha unha. Eu não tô sentindo nada de estranho, tá? Pra mim, tá uma coisa bem natural mesmo, tá? Tá como se fosse minhas unhas mesmo. Agora, eu vou esperar um tempinho, tá? E depois eu vou lixar e vou mostrar aqui pra vocês o resultado, tá bom? Bem, pessoal, eu dei uma leve lixadinha somente nela. Porque eu não queria, eu não quero, aliás, mudar o formato dela. Eu achei legal assim, tá? Como eu já disse, a unha postiça, ela não pode machucar a sua unha. E você não pode sentir que você tá com algo estranho nas unhas. Tem que ser uma coisa bem natural aqui. Como eu tô sentindo, não tô sentindo nada de diferente, tá? Eu não estou sentindo que eu estou com alguma coisa estranha nas unhas. Mas, pra mim, tá tudo natural. Como se fosse unha minha mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, pessoal? Se vocês gostaram, não se esqueça. Deixa seu like, seu comentário aí embaixo. Que é de extrema importância aqui pro nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.